Enquanto os ministros de verdade estão se reunindo com o presidente Lula para discutir assuntos como essa reforma tributária, os de mentira estão cometendo estelionato. Calma que eu vou te explicar. É que a Polícia Civil aqui do Distrito Federal identificou que pelo menos seis ministros do governo Lula tiveram os perfis de WhatsApp clonados por um grupo de estelionatários. Os criminosos foram alvo de busca e apreensão em Recife, João Pessoa, hoje de manhã. Até o momento, a polícia já identificou que foram vítimas os ministros Juscelino Filho, das Comunicações, Camilo Santana, da Educação, Renan Filho, dos Transportes, Luiz Marinho, do Trabalho, Carlos Lupe, da Previdência e Rui Costa, chefe da Casa Civil. É muita gente. Segundo a investigação, essa quadrilha enganava as vítimas se passando por pessoas do primeiro escalão do governo, clonando os perfis de WhatsApp das autoridades, usando as imagens, os nomes e as informações colhidas em fontes abertas. Os criminosos diziam que os ministros não podiam transferir diretamente, pois não poderiam vincular seu nome a tal pessoa e que depois de feito o pagamento solicitado, haveria o ressarcimento. Lá na coluna do Metrópolis, na Mira, você consegue ler com mais detalhes como o grupo criminoso atuava e qualquer atualização dessa investigação da polícia.